Na apresentação aos senadores, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, destacou que as mortes no país estão relacionadas ao crime organizado e que a corrupção retira a capacidade do Estado de combater esse tipo de violência. Ele explicou ainda que o projeto de lei anticrime traz ações eficazes para combater a atuação desses criminosos. O foco do projeto é exatamente esse. Endurecimento em relação à criminalidade mais grave, novos instrumentos para a investigação eficaz, seja na área de dados, seja na área de métodos, e, por outro lado, o enfrentamento de pontos de estrangulamento da legislação processual penal. Outro eixo do projeto é a implementação de meios para uma investigação mais eficiente. Entre eles, a permissão de escuta ambiental e o uso de policiais disfarçados. Nós queremos que um agente da Polícia Federal disfarçado possa comprar um carregamento de droga, possa negociar um carregamento de droga com, por exemplo, uma dessas grandes organizações criminosas e que isso sirva para debelar aquela quadrilha. Também isso no campo do tráfico de armas, também isso no campo da lavagem de dinheiro. A proposta também amplia o banco genético para permitir que seja colhido o material biológico de qualquer pessoa que cometa crime doloso, ou seja, com intenção. A lei atual permite o recolhimento apenas de condenados por crimes violentos. Enquanto a mudança não vem, o ministro disse que vai reforçar o cumprimento da lei em vigor e captar os dados genéticos de mais de 65 mil pessoas até o final do ano. Em novembro do ano passado, o banco genético tinha apenas 7.872 vestígios biológicos de criminosos. Os itens mais polêmicos do projeto anticrime também não ficaram de fora. O ministro Sérgio Moro voltou a defender a prisão após condenação em segunda instância. Ele destacou que o Supremo Tribunal Federal já tomou quatro decisões validando a prisão em segunda instância e disse que o projeto anticrime apenas consolida esse entendimento na lei. Outro tópico defendido pelo ministro foi o da legítima defesa. São situações com riqueira de legítima defesa. Por que colocamos isso? Porque é uma reclamação legítima das forças de segurança de que, eventualmente, agindo em circunstâncias dessa espécie, venha a ser processadas de uma maneira assim não tão justa. O ministro Sérgio Moro defendeu a aprovação do pacote anticrime o quanto antes, assim como o da nova Previdência. O governo e o Congresso precisam se unir em torno dessa pauta. É uma pauta fundamental para o país. Mas, o que eu tenho argumentado é que essa questão da segurança pública e nessa linha se insere o projeto também é extremamente relevante. Poucos países fizeram o que o Brasil fez em avanços contra a impunidade da grande corrupção nos últimos cinco anos. Muitas vezes esses crimes estão relacionados não só à administração pública, mas também a empresas buscando trapacear dentro do mercado, fugir da competição justa. E, por outro lado, o aspecto principal, renovar a confiança das pessoas no sistema democrático. e, por outro lado, 간단히, desenvolver a Speaking Tip Obrigado.